E começa agora mais uma edição do Quadro Bom Sabor, nós recebemos a culinarista Gi Rosa. Tudo bem, Gi? Bom. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Gi, hoje tem uma sobremesa que é pra ninguém colocar defeito, né? Com certeza. A gente vai fazer o pavê de brigadeiro gourmet indiano. Então aí a gente consegue juntar o brigadeiro com o biscoito tipo maisena e montar uma sobremesa deliciosa. E eu adorei porque é uma sugestão hoje dois em um. Nós vamos aprender uma opção de brigadeiro indiano, que promete ser bem gostosa. E aí você pode aplicar essa sobremesa, esse brigadeiro, no pavê, que é a sugestão do Quadro Bom Sabor. Vamos aprender? Vamos. E a Gi, então, vai ensinar pra gente. Então aqui, ó, os ingredientes que nós vamos utilizar são duas caixinhas ou latinhas de leite condensado. Posso já ir colocando? Tá. Aqui eu tô fazendo um pouquinho menos da receita, que dá aquela quantidade ali, tá? Nós temos já um pavê prontinho, né? Isso. Pra adiantar só o processo. Então, receita original, duas latas de leite condensado. Exatamente. Duas colheres de farinha de trigo. A farinha de trigo vai possibilitar a gente congelar, tá? O amido não possibilita, mas a farinha de trigo... Deixa eu só dissolver ele um pouquinho. Antes de levar ao fogo, tá? Tá. Porque aí não tem o perigo de empelotar. Aí já adiciono o chocolate, duas colheres de chocolate em pó. Receita fácil de guardar, né? Duas latas de leite condensado, duas colheres de chocolate em pó. Isso. Duas de farinha de trigo. Duas de farinha de trigo. E aqui as especiarias que tem cravo, canela e noz moscada. Tá. Tem aí as medidas na receita, que é uma colher, meia da outra. Só que também é muito a gosto, né? Vai do paladar de cada um. O chocolate meio amargo, picado. Ou esse de moedinha que facilita, né? Tá. E o creme de leite. O creme de leite, pro brigadeiro gourmet, sempre vai ser a metade do leite condensado, tá? Então, se eu usei duas latas de leite condensado, eu uso uma caixinha do creme de leite. Exatamente. Se eu for dobrar a receita, sempre deixando o creme de leite na metade. Exato. Vou até aumentar um pouquinho aqui o fogo. O chocolate meio amargo, você pede uma xícara de chocolate. Então, a gente pode picar em cubinhos, encher a xícara. Isso, isso mesmo. Ou esse de pastilhas, né? É. Fica mais fácil também pra trabalhar, né? Não dá trabalho pra picar. Aqui nós vamos mexer tudo, deixar pegar o ponto, mas eu já trouxe um ali que já tá frio pra gente poder montar, demonstrar como monta. Legal. Você vê que aí eu fiz, eu montei ele na forma aquela de pudim, de buraco. Ficou lindo. Né? Uma ideia diferente, que às vezes o pavê a gente tá acostumado sempre a colocar na travessa, tirar as colheradas. E esse dá pra desenformar, pela consistência dele, tranquilo. Tá? Aqui vamos aumentar um pouquinho. Ficar mais rápido. Recapitulando, então, o nosso brigadeiro gourmet indiano. Isso. Nós utilizamos duas latas de leite condensado, duas colheres de farinha de trigo, duas colheres de chocolate em pó, uma caixa de creme de leite, uma xícara de chocolate meio amargo, picado e as especiarias. Canela em pó, cravo em pó e a pitadinha de noz moscada. Exatamente. Isso é uma colher de café, né? Isso, mais ou menos isso. A base do brigadeiro gourmet é o quê? O leite condensado, o chocolate em pó e as moedinhas, né? Ou picado. E o creme de leite. Pra transformá-lo em indiano, foi as especiarias. Se eu quiser fazer um outro tipo, com castanhas, com nozes, é só eu acrescentar meia xícara, picadinho, que aí já transforma em um outro tipo. Ai, que delícia também, com as oleaginosas, as castanhas. Pode fazer um mix com vários tipos de castanha, né? Que fica uma delícia. Ou eu posso substituir, inclusive, por chocolate branco também. Ao invés de colocar o meio amargo, eu coloco um branco e aí eu tiro o chocolate em pó. Aí já fica o brigadeiro branco gourmet. Legal. Tá. Então aqui, ó, já derreteu tudo. A hora que ele começar a borbulhar, eu já apago, porque eu não quero chegar ao ponto de enrolar. Tá? Um pouquinho antes, pra que a gente possa deixá-lo mais cremoso. Quer que eu continue mexendo pra você, Gi? Assim a gente começa a montagem. Por favor. E a hora que começar a borbulhar aqui, então eu te chamo. Tá ótimo. Pra você me autorizar a desligar e tirar do fogo. Então aqui, ó, trouxe uma outra forminha, aquela tipo bolo inglês, tá? Tá. Uma outra sugestão. Vou acrescentar aqui ao leite, só pra umedecer os biscoitos, uma essência. Essa essência é de rum. Fica uma delícia. Se eu posso trabalhar com a bebida também, não tem problema. Só que aí já não ficaria interessante pra crianças, né? Então eu prefiro sempre a essência, tá? Aí vou colocar os biscoitos. Tá? Tipo maisina. Eu sempre faço duas camadinhas de biscoito, pra que as camadas do doce fiquem bem definidas. Aí na hora de desenformar fica mais bonito até. E vou umedecer com a misturinha do leite e a essência. Já tá fervendo? Eu acho que já posso desligar. Gi, dá uma... É, já... Posso desligar? Nesse ponto, só deixar esfriar. Com as suas bolhas maiores. Exatamente. Desligo e reservo. Exatamente. É interessante a gente deixar esfriar um pouquinho pra ele pegar mais uma consistência, tá? Tá. E o doce também ficar mais cremoso. E também aí não cozinha o biscoito demais, não fica uma pasta. E aí aqui, ó, já com ele frio, eu vou acrescentando. E vou formando as camadas, tá? A quantidade aí, né, desejada. E nessa outra camada, eu também umedeço, pra ele ficar bem gostoso. E você umedece já aqui na forma, né? Você não leva... Isso. É, tem gente que tem o hábito de já jogar aqui dentro, umedecer. É questão mesmo de gosto, né? O resultado final não altera muito, não. Aqui eu acho mais prático, né? Também não faz nenhuma sujeira. Lembrando que é o leite com a gotinha da essência de rum. Isso. Ou rum, ou conhaque, qualquer essência de bebida já fica gostoso. Tá. E aí eu vou repetindo. Gi, esse cheirinho do brigadeiro tá uma delícia. Muito gostoso, né? A canela e o cravo. Cravo, a canela, nossa. Aí, ó, vou colocando. E vou repetindo. Vontade de comer de colher. Se eu quiser deixar ele em ponto de enrolar, só mais uns minutinhos cozinhando, depois que ele começa a ferver, aquela história do brigadeiro mesmo. Apareceu o fundo da panela, dou uma viradinha, apareceu o fundo, só apagar, coloco num refratário com um pouquinho de margarina, e deixo na geladeira, de preferência, de um dia pro outro. Que aí ele fica numa consistência ótima pra gente poder enrolar ele. Fica muito bom. Eu dei até uma dica ali, como é brigadeiro indiano, né? Os indianos gostam de cores mais radiantes. Você tingiu o confeito, o granulado. Ele vem naquela cor de chocolate tradicional e tem uns pozinhos. Isso. Uns pozinhos próprios pra confeitaria, que você põe no potinho e já atinge ele. Só põe no potinho, fecha e chacoalha. Aí já atinge ele todinho. É em pó. Em pó. Isso, comestível. Pozinhos para decoração mesmo. Tem várias marcas no mercado. Ficou bonito, né? O granulado do lado. Diferente, né? Já tem uma fatia lá separada pra você. Aí aqui, ó. Eu fecho, lembrando o saquinho próprio pra alimento. Levo pra geladeira. Pelo menos umas duas, três horas pra depois desenformar e decorar ele. Legal. Nós temos aqui a proposta. Chantilly, Gi? Chantilly, né? Em volta. O granulado e decorei aí com cravo, canela. Se quiser. Linda a decoração. Ai, posso experimentar agora? Claro. Por favor. Não, você falou. Gente, ela falou assim. Tem já uma fatiazinha em pedacinho cortado. Olha que generosa. Não. Por favor. Olha o pedacinho. Depois vocês não sabem por que que eu como bastante. Olha lá. É só pra ficar bonito. Hum, que delícia. Aqui, ó. E aí eu sempre uso o pretexto, viu, Gi? É. Porque dizem que é falta de educação a gente deixar no prato, né? Claro, né? Então eu sou obrigada a comer tudo. Exatamente. Ai, que delícia. Ele fica bom também, servido com sorvete, né? Uma bola de sorvete de creme. Fica muito gostoso também, bem saborizado. Ou seja, o que já é bom, fica ainda melhor. Ai, gente, olha. Exatamente. Ô, tristeza. Esse momento aqui é difícil, viu, Gi? É tenso. Gente. Bom, né? Essa receita... Muito bom. É pra gente... Ó, com calma, aproveitando os sabores. Muito, muito bom. Muito bom. Adorei essa receita de brigadeiro. Bem tranquila de fazer. Brigadeiro de ano. Vamos repassar rapidinho, Gi? Vamos, vamos. Então nós colocamos duas latas de leite condensado. Isto. Duas colheres de farinha de trigo. Duas de chocolate em pó. Duas de chocolate em pó. Uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de chocolate picadinho meio amargo. Tá. As especiarias, né? Que vão a gosto, geralmente cravo, canela e noz moscada. E noz moscada. Isso. E aí ferve tudo, cozinha. Quando começou a borbulhar, já pode apagar e deixa esfriar um pouquinho. Gente, fica muito bom. Eu vou só mais um pouquinho e lembrando que aqui a gente utilizou o biscoito tipo maisena, né? Mas eu posso colocar aquele tipo champanhe, posso colocar algum outro tipo de biscoito, tranquilo. Isso. E no final de ano, geralmente o pessoal ganha, né? Aquelas cestas básicas. E sempre tem biscoito maisena e aquele tipo champanhe. Então a gente faz receitas deliciosas, aproveita tudo da nossa cesta de fim de ano. Exatamente. E aí já pode acrescentar as nozes, né? As castanhas, já fica um doce bem mais elaborado. E aí o pessoalzinho que faz pra vender pode congelar, né, gente? Pode. Na geladeira, desse jeito que tá aqui, ele dura em torno de cinco a sete dias, tranquilo. O ideal seria sempre colocar num recipiente tampado, né? Pra não pegar cheiros. Agora congelado, do jeito que você montou, você pode levar pro freezer 30 dias. Que beleza! Um espetáculo de receita. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença. Eu adorei a participação. Adorei a receita. Realmente muito boa essa sugestão de brigadeiro indiano. Nunca tinha experimentado. Está aprovada. E aí fica mais uma dica pra você fazer em casa. E eu aqui, seguindo a regrinha de etiqueta. Com certeza. Então, vou comer tudinho. Tá aí mais uma sugestão do quadro Bom Sabor. Eu tenho certeza que você em casa gostou e vai fazer pra experimentar. Receita 2 em 1. Brigadeiro indiano. E aí você pode aplicar a receita na sugestão do nosso pavê. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto